Antes de começar esse vídeo, manda um muito obrigado para a pessoa que te mandou esse vídeo porque essa pessoa gosta muito de você. Essa pessoa se importa tanto com você que ela teve a capacidade, a loucura e a ousadia de pegar o link deste vídeo e mandar para você. E a partir de agora esse vídeo pode mudar completamente a tua vida e a visão que você tem de um mercado totalmente novo no Brasil. A Amaca Paris é uma empresa de vendas diretas que trabalha no modelo de marketing multinível. Foi fundada em 2017 e hoje nós temos quase 1 milhão de pessoas cadastradas em nosso negócio. Nossos presidentes Ricardo Bortoleto, Denise Bortoleto e Alessandro Lemos têm sempre trabalhado com muita ética, caráter, responsabilidade, comprometimento e com certeza credibilidade. A Amaca foi fundada em 2017, em 2018 passou para a nova sede e atualmente nos encontramos em São Bernardo do Campo. A empresa hoje conta com mais de 400 produtos e cerca de 250 funcionários altamente capacitados para te ajudar em qualquer situação. Além de todo o trabalho que fazemos no Brasil, a Amaca também tem se preparado para uma expansão na América do Sul, nos países de Peru, Equador e também na Bolívia. Como é que funciona o marketing tradicional e como é que funciona o marketing de rede? No marketing tradicional, você pega o teu produto que você acabou de lançar, você investe bastante em publicidade, investe em propaganda, televisão, rádio, internet e isso faz com que o preço do produto seja muito encarecido. No marketing de rede é um pouco diferente. O valor que a empresa investiria em propaganda, ela investe na rede, ela investe nos consultores, nos divulgadores, nos promotores da marca, fazendo com que a empresa tenha um plano de carreira justo e sólido para que esses mesmos consultores façam a divulgação do produto, da marca e também da oportunidade. Consequentemente, os executivos lucram mais, pois eles passam a ganhar um dinheiro que seria investido em publicidade. A Amaca hoje trabalha em vários segmentos, trabalha com perfumaria, com hidratante, linha capilar. Entramos agora muito forte na linha de nutracêuticos, sem deixar de falar da nossa maravilhosa linha de higiene pessoal. Conheça agora um pouco das nossas formas de ganho, de como você pode de fato ganhar dinheiro com a Amaca Paris. A Amaca Paris trabalha com algumas formas de ganho e a primeira que eu vou falar aqui agora é sobre o lucro. Você que está iniciando esse negócio, você que precisa de dinheiro rápido, o teu negócio vai ser a venda. Jonathan, mas eu não gosto de vender, fique tranquilo. Se você não gosta de vender, a Amaca também é para você. Mas se você gosta de venda, fique tranquilo, porque você pode fazer uma renda extra ou até uma renda extraordinária, dependendo do tempo disponível que você tiver para se dedicar aos nossos produtos. Se você pretende ir um pouco mais além e desenvolver o plano de carreira de uma forma mais profissional, você pode ganhar os bônus que serão listados daqui para frente. O bônus de indicação você ganha toda vez que indica um novo amigo para o negócio ou que entre uma nova pessoa na sua organização até o décimo nível. Na Amaca Paris não existe kit que desbloqueie o plano de carreira. Aqui, no momento que você entra, todo o plano de carreira já é desbloqueado. Então, tanto na primeira opção quanto na segunda opção, você não tem mudança nenhuma exceto os produtos que você escolhe. No bônus de equipe, você irá ganhar uma comissão de recompra do primeiro ao décimo nível, chegando a ganhar até 8% de cada produto que for movimentado na tua rede. Imagine aí todos os amigos que você tem, todos os conhecidos que você tem e quanto de produtos de consumo, de uso básico que essas pessoas consomem. Imagine agora você podendo ganhar até 8% de tudo que essas pessoas consomem. Isso seria uma renda extra ou uma renda extraordinária? E se você quiser realmente ir um pouco mais além, desenvolver o plano de carreira da Amaca, você pode galgar os níveis da empresa e ganhar premiações, ganhar viagens e até carros dependendo do esforço e do trabalho que você desenvolver nesse negócio. O nível de sênior é o primeiro nível da companhia que você alcança com 2.000 pontos, com um VML de 700 pontos e você ganha um bônus de participação de 7%. O segundo nível é o nível de executivo ouro. Você tem que fazer 7.500 pontos com um VML de 2.500 pontos e no primeiro dia útil do mês seguinte você recebe 7% de participação nos lucros. O nível de safira você tem que fazer 12.500 pontos com um VML de 4.500 pontos e ganha 7% de participação nos lucros. O nível de esmeralda você tem que fazer 20.000 pontos com um VML de 7.000 pontos e você ganha também 7% de participação nos lucros. O nível de diamante a gente costuma chamar de início do fim da pobreza, porque é um nível que já ganha um valor bem acima da média brasileira. Um diamante hoje, recém-qualificado, ganha em torno de 5.000, 6.000 reais por mês. É um cara aí que construiu uma equipe com 100, 200 pessoas dependendo da configuração. Precisa fazer 30.000 pontos, um VML de 10.000 pontos, ganha 10% de bônus de participação, 900 reais de bônus carro toda vez que requalificar e ganha uma viagem de cruzeiro com tudo pago para você e mais um acompanhante. E não se preocupe com pegadinha. Aqui é bateu-levou. Bateu o nível de diamante, a tua viagem, as tuas férias, o teu merecido descanso está garantido. O nível de diamante elite, você tem que fazer 100.000 pontos com um VML de 25.000 pontos e você ganha 5% de participação nos lucros. O nível de royal diamante, você tem que fazer 300.000 pontos com um VML de 75.000 pontos e você ganha 5% de participação nos lucros. Atingindo a qualificação por 3 meses consecutivos ou por 6 meses alternados, você ganha um HB20 e logo de cara ganha também uma viagem para Cancun all inclusive para você e para mais um acompanhante. E o último nível, o nível de imperial black, você tem que fazer 1.000.000 pontos com um VML de 200.000 pontos. Você ganha 1% de toda a participação nos lucros, ganha uma viagem para Dubai com tudo pago e ao se qualificar por 6 meses consecutivos, você ganha uma BMW 320i 0km quitada sem pegadinha e sem letras miúdas. Jonathan, muito bacana, mas o que eu tenho que fazer para iniciar nesse projeto maravilhoso? O pré-cadastro é muito simples. Você vai procurar agora a pessoa que te mandou esse vídeo e vai pedir urgente o link do pré-cadastro. O teu pré-cadastro é gratuito. A tua posição na rede é gratuita. Depois disso, você vai marcar com o teu patrocinador o dia e a hora para vocês irem na franquia, no ponto de apoio, retirar o teu kit inicial. Você pode escolher entre a linha de perfumaria, onde você investe R$180 e pega 10 perfumes, ou você pode investir na linha capilar, onde você investe R$240 e pode escolher este valor em produtos. Se você caiu aqui de paraquedas, ninguém te enviou esse link, aqui na descrição deste vídeo vai ter um link onde você pode fazer o seu pré-cadastro e eu, pessoalmente, irei te treinar e te tornar um líder neste negócio. Além de tudo isso, a Amaka tem um sistema SAS, sistema Amaka de sucesso, onde você pode aprender, afinal de contas, você será um bebê neste negócio e precisa aprender a desenvolver. Além de tudo isso, a Amaka tem treinamentos diários em lives pelo Facebook. Você pode se treinar e se capacitar de forma gratuita. A Amaka também tem o projeto Família Feliz, onde você usa produto, consome produto e ganha um cashback de até 400% do valor de sua compra. Este foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você entendeu de fato como é que esse negócio funciona, coloca aqui embaixo o teu feedback nos comentários. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve, porque aqui a gente tem vídeo toda semana. Fiquem com Deus e até o próximo.